Salve família, Diego Chate Game, estamos juntão. Família, antes de começar a mostrar os jogos pra vocês aí, quero tá falando pra vocês aí sobre os jogos da Playstation Plus, né mano, que saiu. Saiu um vídeo pra vocês ontem, tá saindo isso aqui hoje, de notícias, né, que não vai ser frequente, eu queria que fosse frequente, mas não dá. E amanhã já sai outro vídeo pra vocês que vai ser respondendo as perguntas dos inscritos que eu gravei com Drops Games. Drops, parabéns pelos seus 18 mil inscritos, mano. Muito rápido o crescimento do seu canal, Deus te abençoe que você cresça muito mais, beleza? Então família, os jogos da Playstation Plus aí, mano, de mês de julho, família, é o seguinte, mano. Jogos bons até, né mano, pra quem curte jogo de futebol, é um jogo muito bom. É o PES 2019, velho. Vai sair de graça na Plus de julho. Você acreditou nisso, família? Caramba, e não é a primeira vez que sai, né? Se eu não me engano, saiu na Playstation Plus também, na época o PES 2014, foi no Playstation 3 até, deram de graça o PES 2014 na Plus. E vai vir também o Horizon Chase, o Turbo, como se fosse um Top Gear, só que do Playstation 4, né mano, fizeram muito baseado no Top Gear aí, beleza? Então é isso aí, esses vão ser os dois jogos aí que vão sair na Playstation Plus pra vocês, que tem Playstation 4. Não são jogos ruins, certo? São jogos bons a princípio. A princípio não, eu joguei o Horizon Chase, né, então eu gostei muito e eu vou jogar. Quem sabe vai ter umas lives aí de Top Gear dos futuros, pras pessoas verem, certo? E chegou também um presente pra mim aqui, que eu não vou estar gravando hoje esse vídeo. É, eu sei o que é, já vou adiantar pra vocês aqui, que é um CD de Dreamcast original, beleza? Vou abrir hoje pra vocês, mano, que se lasca. Põe nem aí. Eu não ia abrir não, mas vou abrir. Põe nem aí, vou abrir porque eu tô... Quero estar agradecendo aqui, rapaziada, o Marcos Everton que mandou pra mim esse CD, beleza? Muito obrigado, Marcão. Tamo juntão, cachorro de uma das pessoas dos universos. Agora fiquei com um vídeo com essa cara minha maravilhosa, beijo. Ansioso pra ver como que é isso aqui, certo? Não é um jogo, tá? É um CD original de Dreamcast, beleza? Ó, eu já sabia o que era, tá bom? É um Web Browser 2.0 do Dreamcast original, beleza? Completinho, com manual e tudo, ó. Certo? Vai ficar pra coleção, pra quem sabe eu tô colecionando jogos de Dreamcast. E eu achei o Xbox Verde, família. Eu só vou confirmar se o cara vai querer fechar comigo o negócio lá. Pelo preço que ele pediu, eu achei até estranho. Mas ele falou que ia pesquisar e tal, que não sei o que. Eu falei, vai aumentar o preço, beleza? Mas vamos lá. Então, jogos da Plus, PES 2019, Origin Chase e Turbo. E vou estar mostrando pra vocês, amigos, os jogos de Play 4 que eu tenho pra venda. Que eu vou estar falando o preço pra vocês, beleza? Call of Duty Advanced Warfare, certo? R$25,00. Call of Duty Infinity Warfare, R$25,00. Titanfall... Pra queimar, hein, velho? Titanfall 2 aberto, R$40,00. O Batman aí, ó, que vem os dois jogos mais o filme, R$60,00. Destiny 2 lacrado, R$50,00. Star Wars Battlefront, R$40,00. Pra queimar, velho. The Last of Fills, família, R$50,00. Aqui não posso baixar o preço, não, mano. Overwatch. Overwatch, esse aqui eu vou ter que queimar, hein. R$60,00. Tem que chegar primeiro, leva. The Order, R$40,00. E Titanfall 2 lacrado. Eu falei quanto no outro? R$40,00, né? Então, ó, R$50,00, lacrado. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem curtinho, mais pra vocês ficarem informados aí sobre a Playstation Plus. Beleza? Tem outro jogo de Play 4 aqui, família, que eu preciso colocar a capa. Então, eu não vou anunciar. Eu trouxe pra cá pra me ver os nomes. Pra mim tá mandando imprimir o Zincart pra tá ficando bonitinho, né? Pra ficar umas pessoas assim, entendeu? Então, eu vou mandar imprimir o Zincart aí em papel fotográfico. Pra ficar com uma qualidade bem legal, igual do Homem-Aranha, o Spider-Man. Eu ganhei só a mídia, pra quem lembra. E eu arrumei uma capinha e mandei imprimir uma arte em papel fotográfico. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá passando pela primeira vez? Deixe seu like, se inscreve no canal. Amanhã tem vídeo novo com o meu parceiro Guidrops. Fechou? E sábado vai ter o vídeo da feira com o Dinossauro Gamer. Beleza? E é isso. As pessoas sabem, família. Tamo juntão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão no coração de todos e... Paz! Tchau. Obrigado.